Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com uma decoração muito especial. Bora lá, bolo de 15 centímetros por 10 de altura, recheio de Nutella e coco, tá? Então, eu tô fazendo a minha pré-camada e agora eu vou contar um pouquinho sobre esse bolo, tá gente? Como vocês sabem, eu faço a pré-camada, depois a camada que eu realmente vou trabalhar e vou trabalhar o espatulado aí. Mas bora pra história. Olha, eu recebi essa encomenda, era a primeira Eucaristia e eu vim de uma igreja católica. Então, eu fiz a minha Cris, a primeira Eucaristia, tudo isso. E quando eu fiz, e quando o cliente veio me pedir, ele falou que era a primeira Eucaristia e eu sei o quanto é importante para os pais a primeira Eucaristia. Então, eu falei, ele não me passou, o pedido a pessoa não me passou, o que ela queria, o como que ela queria. Então, eu pensei muito na minha mãe quando eu tava fazendo esse bolo, gente. Eu pensei muito como eu vi a minha mãe feliz quando eu fiz a minha primeira Eucaristia. A minha mãe ficou muito feliz, foi uma realização pra ela e pra mim também, então, enfim. E eu resolvi fazer, assim, com todas as características da primeira Eucaristia. Então, eu coloquei, eu fui na loja Mil e Uma Festas, lá tem um cantinho onde tem várias coisinhas pequenininhas, metalzinhos pequenininhos, miniaturas de prato, miniaturas de bandeja, miniatura de cálice, enfim, eu fui atrás dessas miniaturas. Só pra lembrar, aí eu tô passando pó na carpa pra deixar o bolo perolado. Neste caso, eu usei apenas o bolo perolado misturado com álcool de cereal. Na verdade, perolado não, desculpa, na carpa, pó na carpa pra deixar o efeito perolado, tá? Então, nesse caso, eu não usei glitter, eu só usei mesmo o efeito perolado. Pessoal, eu coloquei o cálice que eu comprei super baratinho, que eu comprei na loja e também essa caixinha. Então, o cálice, né, onde a gente vai servir o vinho e o pão, que é a hóstia, vai nessa caixinha. Eu fiz a hóstia de leite ninho, tá? Então, pasta de ninho, leite condensado, creme de leite condensado e leite em pó. Fiz a massinha, né, e fiz já as hóstiazinhas, tá? Eu tenho a forminha do Divino Espírito Santo, e aí, então, eu fiz, é uma forminha pra fazer pirulito. Eu fiz só a parte aí da frente, sem o pauzinho, né, pra fazer o pirulito. Encaixei, tava sentindo que ele tava ficando um pouco levantado, então, eu fui encaixando da melhor maneira aí, pra que ele fique no meu bolo. Pintei aí em volta de dourado e o centro dele de perolado, tá? Vou limpar direitinho aí a minha bandeja e agora eu vou colocar pérolas, tá? Agora, vou ir colocando as pérolas e vou contar pra vocês. Gente, quando eu entreguei esse bolo pra essa mãe, ela ficou tão emocionada e eu também, porque eu fiz muito pensando na minha mãe. Então, pra mim, foi muito legal eu ter feito esse bolo. Eu agradeci a cliente por ter deixado eu fazer, porque, assim, ele ficou lindo. Além dele ter ficado lindo, eu fiquei com pensamento muito na minha mãe. Eu fiquei muito feliz como ele ficou, o resultado dele ficou. Olha, gente, olha que lindo que ficou o nosso bolo. Então, tinha o cálice, as hóstias, as bolinhas que eu coloquei embaixo, era pra simbolizar o terço, tá? Tinha o Divino Espírito Santo e o acabamento dele ficou bem bonito. Enfim, lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!